Olá a você que acompanha as redes sociais da Onda Oeste Multiplataforma, o Jornal da Onda hoje está aqui no hangar municipal de Piuí para conversar com o secretário de transporte e mobilidade urbana, o Antônio Garcia Goulart, o Toninho e também com o diretor de trânsito de Piuí, o Wallace Santana. Toninho, na semana passada a prefeitura anunciou uma alteração no sentido da rua Miguel Couto, depois ela recuou, voltou atrás, ouviu ali os comerciantes, os moradores da redondeza. O que ficou decidido? Olha, está decidido o seguinte, a gente realmente já ia começar a semana passada a mudar, mas aí a gente começou a entrar em contato, alguns comerciantes começaram a procurar a gente. Então o que a gente fez? Chamou o Wallace, a gente pediu para ir de casa em casa, em todos os comércios, para estar trocando uma ideia, para ver qual que é a melhor opção, que não prejudica os comerciantes e que também atenda a população. Então, a partir dessas pessoas que começaram a ligar, a gente pediu o Wallace, o Wallace começou a fazer esse estudo e a gente está acabando de apurar. Inclusive, a gente até fez mudança, a gente estava programando para começar aqui na sexta-feira, mas ainda falta mais alguém. A gente vai fazer de acordo com a população e de acordo com as normas de trânsito e o que fica melhor para a cidade. A gente não quer prejudicar nenhum comerciante, a gente quer tentar fazer uma coisa para melhorar a cidade. A partir da rua Bambuí ali, só vai poder subir no sentido centro ou teve alguma mudança em relação a isso também? Não, teve mudança, a gente mudou. Aí eu vou pedir o Wallace para responder essa parte técnica, que ele que está fazendo o estudo, o Wallace que está fazendo, ele vai te explicar as mudanças. O que a gente fez? A gente ouviu a população, que eles ligaram para a gente, perguntou se podia estar conversando com a gente antes dessa mudança. Então, não é que a prefeitura recuou, a prefeitura escutou a população. Chamamos para uma reunião na sexta-feira, tivemos uma reunião com alguns comerciantes, pessoal ali do banco, o centro comercial ali. E a gente decidiu fazer uma opção diferente do que ia ser feito. A gente colocou ali três opções na mesa. Uma das opções mais pedidas, tanto nas redes sociais quanto no pessoal, era tirar o estacionamento de um lado, das ruas e continuar a mão dupla. Só que, por causa do comércio local ali, você tira de um, você vai prejudicar sempre alguém. Então, tem o comércio dos dois lados da rua. Então, a gente ofereceu uma nova opção para eles, que, no nosso olhar, é o melhor em sentido de criar até mais vagas de estacionamento. Porque, como todo mundo sabe, a cidade hoje está com mais de 30 mil habitantes. Desculpa, mais de 30 mil veículos. Então, vai ordenar isso aí, não é brinquedo, não. Então, o que a gente vai fazer? A alteração anterior, que foi anulada, e a alteração nova agora é o seguinte. Do Toninho de Olindo até o final da Escola Verde de Queiroz, a rua vai só descer. Para que isso? Para atender o fluxo de quem vai ali em sentido do bairro. Está ali para o Lagoa de Trás, Cidade Nobre. Está atendendo esse pessoal ali, porque eles entram ali na César Maia. E não precisar dar a volta na praça para pegar aquela rua em questão. Com isso, como não vai mais haver subida ali perto do Toninho de Olindo, que é uma rua larga, e tem algumas limitações de estacionamento ali em algumas placas, vamos retirar essas placas. Vamos fazer esse estacionamento em 45 graus, aonde vai aumentar em torno de 28 vagas somente de veículo ali no local. Então, vai ser muito mais tranquilo, tanto para os ônibus escolares precisam descer para atender a Avenida de Queiroz, que eles descem no sentido da mão de descida, para parar de acontecer, normalmente, como já acontece há vários anos, e atender melhor a população. Porque, se a gente tira o estacionamento, além de estar tirando ali as vagas que são necessárias hoje em dia, a gente está tirando também a primazia da pessoa descer ali perto do comércio. Temos, Paulina, a doutora Bruna, que ela tem uma acessibilidade, então não tem como tirar. O próprio banco ali, que tem acessibilidade também, não tem como, os pet shops locais, algumas lojas que vão estar inaugurando lá agora. Então, a gente quer atender um todo. E sempre visando o que é melhor para a maioridade da população. Então, o fluxo tem que ser feito, infelizmente, na nossa cidade. Ela é centenária, não foi criada para ter o fluxo que está tendo hoje de veículos, principalmente veículos grandes, que temos veículos aí que estão nos trazendo até problema um pouco no centro, como o Tremião, como carretas grandes, que estão usando aquela localidade para subir, e adentrar a rua de Santo Antônio, que já é uma rua estreita. Então, o caminhão passando ali sempre traz transtorno. Então, isso vai ajudar um todo, em geral, ali na visão final. Certo. E na Rua Miguel Couto, ela vai poder descer, ela só vai poder descer toda ali a partir do Toninho de Olindo, ou vai ter algum pedaço, por exemplo, a partir da Rua Mambuí, o trânsito poderá subir e descer também? Não. Ela vai somente subir e descer até ali nas costas da APAE. Dali para frente, ela só é descida. Ela vira contramão para quem for subir naquela parte ali. Certo. E as outras ruas paralelas? Haverá alguma mudança devida a essa alteração na Rua Miguel Couto ou não? De antemão, não. Vamos deixar do jeito que está, porque a gente não gosta de mexer também no corriqueiro da população. Aqueles locais ali não são locais críticos, onde dá muito problema. O problema maior foi ali após a vida do centro comercial que tem ali, que trouxe mais estacionamentos. E o que acontece? Quando tem um cruzamento de um ônibus com um caminhão, ou de dois caminhões ou dois ônibus, sempre tem que buzinar para tirar ou dar uma ré e já tem uma fila atrás. Então, está esse estacionamento muito grande. Vários carros ali são aboroados, né? Na subida de um caminhão, por exemplo, que chega ao máximo ali de encostar. Então, você pega um retrovisor, alguma coisa. Então, ali o aboroamento é constante. Então, para resolver esse problema, somente com uma única. Certo. Perto ali daquele cruzamento do Toninho de Olindo mesmo, da escola Josinal Vim, que é um grande fluxo de veículos ali naquele cruzamento. Alguma obra prevista para acontecer ali? A gente tem sim. Tem uma obra prevista ali que a gente vai fazer a rotatória, né? Ali que vai ficar próxima a Dom Pedro II. E com isso, os canteiros existentes no local ali já vão ser também estendidos, para que não haja mais aquele cruzamento ali. Da esquina ali da Arthur Rodrigues, que é próxima ao Toninho de Olindo ali, e de uma loja que vende palmito ali, ela vai ter uma mureta, é o que já tem lá, um canteiro com grama, gramado. Então, o pessoal não vai mais fazer aquele cruzamento indevido naquele local. E como ele vai ter a opção de descer ou subir, aí fica mais fácil para a pessoa que está subindo da Arthur Rodrigues, da Arthur Rodrigues, justamente, para pegar ali a Miguel Couto. Então, ele pode ter a opção de descer para sentido da Rosário, Miguel Couto, ou subir ali para sentido da Praça do Aberíco. Está certo. Essa mudança, essa alteração no sentido da rua Miguel Couto, o Toninho comentou que vocês estavam querendo colocar nessa sexta-feira agora. Se mantém? Não, não mantém, não. Por quê? Porque eu ainda não acabei de fazer o censo. A gente está fazendo um censo para ver ali se... Fazer um termômetro. O que a população local ali no local acha, né? A gente está aberto para escutar também. Alguém que, às vezes, o Wallace foi lá e não conseguiu falar, né? Então, a gente quer deixar aberta aí uma opinião da população, né? De quem mora ali, para não prejudicar. A gente quer, igual falou, atender todo mundo do jeito que fica melhor para a cidade e para os comerciantes, né? Para a população, para não atrapalhar para ninguém. Ok.